O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Stay close, stay close, head over, and stay close, and stand, and line up, good boy, and heel, and sit, and in heel, good boy, and heel, and sit, 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 and take, so I can sorry, good boy, and holy boy, Tchau, tchau.